Aê Bil, o Bil tá indo? Oh, 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 oh Passar uma vaquejade, eu passo a polvil ali Oh, Bill, a camisa amarela, ele pode ir para onde quiser No quarto, meus amigos, no interno da minha vida É o maior prazer que eu tinha, ver com dele conhecer Dentro do campo de futebol, amiga minha benícia Tchau, tchau.